E aí galera, tamo junto, vai pegar muito peixe pra vocês ainda hoje viu Pegou, lindinho, pirambeba em, pirambilhas, mais uma, aí galera, isca, canetinha verde limão transparente, isca bomba com tudo galera, olha, coisa linda A bicha tem um dente muito amolado, cês tão vendo, olha aí ó, a linha passou no dente dela, ela pulando, olha isso ó Dá pra brincar? Não dá pra brincar com isso não, isso é um monstro, um monstro, um monstro do lago Nens Olha que coisa, blá 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 não dá pra brincar com isso não Pegou galera, pegou, olha aí Tá brigando fundo hein, mais um, amarelão, bateu a isca na ramadinha tá aqui galera, olha, coisa linda, curto, curto e grosso, calma, curtinho e grosso, é o cupizudo Galera do Secreto Point, olha que coisa linda, que é pra vocês do canal Neto Isca, ó Secreto Point, preservar sempre galera, que aí a gente tem tudo isso aqui ó Aí, vou pegar mais, que tá ficando tarde, acho que eu já pego uns 20 peixes hoje Olha que bitelão Vai lá baixinho escondido aqui galera, que ninguém pode saber desse point, entendeu? Que top, qual talvez eu não mostre a captura toda, porque foi num local muito conhecido E eu vou, eu vou soltar ele galera, depois de umas fotos Show Agora a soltura pra vocês Aí do canal Neto Isca assim ó, bem escondidinho ó Vai lá linda, vai que tu errei, vai pra tua casa Foi embora galera, brigadão aí, se inscreve no canal, dá aquele like Que vem muita captura boa por aí, tá vendo aí? Quem preserva, Deus ajuda Pegou, eita Para aí ali, vai, para aí, para aí Para aí, é aqui ó Eita Eita Tchau Vamos lá. Fedeu de gambá da porra. Fedeu de gambá. Pegou. Rapaz, pegou só na peinha. Pegou e soltou, galera. Que ataque lindo. Que ataque bonito, galera. É uma piranha aqui de novo. É. Pirambilhas. Pegou. Aí, galera. Do canal Neto Isca. Um bonequinho. Isso. Não aguentou isso com canetinha verde e limão transparente na boca dele, não. Aí, soltou, rapaz. Já tacou para comer, viu, Arivan. Que bonzinho, hein? Arrazoeira mesmo. Segura. Segura amarelão. Bota para dentro. Ô, bitelo bonito. Aí, galera. Mais um aí na canetinha, cabecinha laranja. Estou com não aí, ó. Ser solto. Lugar preservado, galera. Outro nível. Foi lá. Valeu, Arivan. Parabéns. Show. Aí, Arivan pegou o segundo dedo do dia, ó. Só foi botar o chapéu. Gostinho. Vai. Aê. Bate. Parabéns. Quebrei a vara. Quebrou? Quebrou. Não acredito, mano. Primeiro uso. Bateu o ano. Peso da isca. Peso da isca? Como é essa? Todo dezeno. Desaprovar disso. Ai, ai, ai. Mas ela é para poucas gramas, pô. É? Qual a libragem dela aí? 22 gramas. Não sei se essa isca minha está pesando mais do que isso. Olha. Mesmo assim, mano. Mesmo assim, mano. Eita. É Freud. Eita traíra grande do cara. Coisa linda. Olha. Bitelão. E o grande. Caraca. Soltou. 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 Cara. Eita. Caraca. Show. Gabriel. Show, Luan. Pega o peixe, Luan. Segura o peixinho, Luan. E aí, galera. Canetinha. Bombando com as turbinas. Amarelinho lindo, ó. Amarelão, rapaz. Lindo, rapaz. Amarelão. Vou pegar o dublê, Luan. A gente... Bateu caladinho, viu, né? Olha aí. E é peixe bom, viu, bicho? Bateu. Olha aí. Bata aí, Luan. Parabéns. Carina, eu quero não alikat.